Oi! 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 O Tia! 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 Aquele no... No um lá da página 145 é nove... O nove e oito é de azul ou vermelho? Vermelho. Pronto? Vamos lá então. Fecha o áudio. Fechou. Muito bem. O último é vermelho, Tia? O último é vermelho, Tia? A última sequência então... Vou repetir, hein? Acompanha comigo aí. Vamos lá? Ficou assim. Vou começar da primeira. Azul, vermelho e vermelho. Azul, vermelho e vermelho. Azul, azul, vermelho. Então, os últimos ficou. Azul, azul e vermelho. Pronto? Esperei uma aqui. Tá, tô esperando. Tô esperando. Terminou. Página 146. Pronto? Número 2. Tá, tô esperando. Página 146. Página 146. Pega aí o lápis e escrever, por favor. Tá, vou ainda pegar na 146. Olha só. Na 146. Complete as orações. Ele tá falando de oração, gente, mas é as frases. É o mesmo sentido. Isso, Brian. É isso mesmo. Desliga o áudio. Eu tô ouvindo um tá, tá, tá aí o tempo inteiro. Desliga. Ótimo. Então, olha só. Letra A. Acompanha comigo. Quando o numerador, na letra A, numerador, é menor que o denominador, a fração é chamada de própria. Então, na letra A, no primeiro espacinho, numerador, no segundo espacinho, própria. Tia, fala qual que é a palavra que eu saí aqui sem querer. 146. Na letra A, então, ficou. Ah, eu já vi. Numerador. E no último espacinho, ficou própria. Não esquece do acento. Tia, eu não sei onde a gente tá. 146. Na letra A. Pronto. 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 No agudo, no pró. Letra B. Olha só lá na letra B pra mim. Acompanha lá. Letra B de bola. A fração é chamada de imprópria se o denominador é menor. Então, na letra B é imprópria e menor. Na letra B é imprópria e menor. Letra C de casa. A fração aparente é aquela cujo... Ô tia, na B a última qual é? Menor. Agora, na letra C. A fração aparente é aquela cujo numerador é divisível pelo denominador. Então, no primeiro espacinho na letra C, numerador. Página 146, Brian. Tia. Oi. Tá meio... A sua voz tá meio estranha. É no celular de você. Tem que fechar o áudio e só me ouvir. Então, tá lá no bate-papo a letra C, ó. Nominador e o que, tia? Denominador. 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 Isso. Na letra D de dado, uma fração aparente necessariamente deve ser o quê? Imprópria. Então, na letra D, imprópria. Tia. Oi. Você tem a letra B, abaixo da letra B aí, ó, nessa linha? Não entendi. Repete. Embaixo dessa letra B aí é o quê, tia? Nessa linha? Menor. Professora, qual é a C mesmo? A letra C é numerador e denominador. Pronto? Ah, tá. Brian, o que que acontece quando o seu áudio tá bugando? O que que eu oriento? Fecha, desliga o áudio. Deixa só a minha voz, porque aí ele não vai travar tanto. Tá bom? É porque nós somos, ó, hoje nós estamos oscilando. Tá 25, 26. Já entrou até 27 anos. Então, tem que assistir. Né? Aqui, meu áudio tá bugado. É, é normal, gente. Infelizmente, é normal. Vamos pra número 3. A senhora ficou só... A número 3, eu vou utilizar, vou precisar do quadro. Então, eu vou colocar o computador no alto. Coitado do computador, ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ele tá ficando doidinho, tá? Então, olha lá. Fecha o áudio de todo mundo. Pra não atrapalhar o colega e nem a você mesmo, óbvio. Tá bom. Vamos lá, então. Eu tô querendo a letra D mesmo? A letra D? Imprópria. Vamos chegar pra frente. Aí, assim. Tô te marcando a minha boca, tô doendo. Né? Então, vamos lá, então. A número 3. 3, ó. Questão 3. Acompanha comigo. Existe fração imprópria que não é aparente? Dê um exemplo. Então, a número 3. Sim. Vírgula. Exemplo. Vírgula. Fala de um pouco pro seu computador, não dá pra ver. Qual que é o exemplo que eu posso dar na número 3? A fração sete meios. Então, a número 3. Sim. Vírgula. Exemplo sete meios. Pronto aí? Pronto. Não, meu amor. A 3 não tem letra A. Não tem. Professora, já vai dar quase um de hora. Ô, Gabriel, por favor, né? Tia. Tem alguém querendo fazer. Oi? Nada não. Já li no quadro. Ah, tá bom. A número 4. Escreva o número natural que representa cada uma das frações aparentes a seguir. Então, eu tô na número 4, letra A. Ele quer saber qual que é o número. Quanto que é 14 dividido por 2? Quanto que é 14 dividido por 2? 14 dividido por 2 é muito... Gente, 7. Quanto que é 2 vezes 7? 7. 7. 14, né? Então, qual que é a letra A? 7. 7. Letra B. 4 dividido por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. 2. Muito bem, Vitória. A Vitória vai só no dedinho. Só no dedinho, né, Vitória? Letra C. 16 dividido por 8. 2. Muito bem, Arthur. 2. Pronto? Posso apagar agora? Pode apagar tudo. Posso? Sim. Picsaria. Sim, pode. Tá usando fone, meu pai não vem. Então... Nossa, ficou escuro, ó. O sol se escondeu. Então, vou apagar. Peraí. Vamos lá, gente. Número 4. Não, número 5. Ixi, Maria. Agora fiquei com cega de tudo. Professor, a senhora apagou A4. A4, letra A, é 7. Letra B, 2. E letra C, 2. Tá bom. Ótimo. Vamos para o 5. Leia cada situação a seguir e escreva a fração correspondente. Depois, identifique-a como própria, imprópria ou aparente. Um bolo é dividido em 12 partes iguais e 5 pedaços são guardados na geladeira. Que fração do bolo é colocado na geladeira? Então, na letra A, é 5, 12 avos. Essa fração é chamada de fração própria. Eu tinha que entrar na A, que é 2, 12? Na A, é 5. Lucas, eu acho que eu estou usando o fone e meu ouvido encheu de toro agora. Na letra B. Danilo e Fábio entraram em uma pizzaria e comeram ao todo 10 pedaços de pizza. Se a pizza é dividida em 8 pedaços, qual é a fração de pizza consumida pelos dois? Então, eles consumiram quanto? 10 oitavos. Essa fração é chamada de fração imprópria. Imprópria. Pronto? Tia, qual que é a fração? Fração 10 oitavos. E ela é chamada de fração imprópria. Página 147, para mim, por favor. Fecha o áudio. Na 147, com... Tia, eu não tô conseguindo te ver. Comparação de frações. Quem não tá conseguindo me ver? Você, ele ou não? É? Gabriel, você? Eu aqui, ó. Eu. Tem que mexer no seu aparelho, gatinho. Porque de onde eu estou, eu não consigo ajudar vocês a configurar o aparelho, entendeu? Então, vamos lá. Na comparação de frações. 147. Na 147, tá vendo esse quadrinho aqui, ó? Esse quadrinho e esse quadrinho? Vocês vão sublinhar pra mim esse primeiro quadrinho amarelo e esse segundo. E esse e esse. Vou explicar pra vocês. No primeiro quadrinho. Quando duas frações... Tia travou tudo. Ixi, Maria. Quando duas frações têm... Tia travou tudo. Sua foto tá travada. É, e no seu aparelho mesmo. É a sua internet. Olha lá. Quando duas frações têm os denominadores iguais, a fração é... A maior fração é a que tem o maior numerador. E quando duas frações têm os numeradores iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, olha que estranho. Quanto maior o denominador, menor a fração. Quanto maior o numerador, maior a fração. Página 148 pra mim. Vamos lá. Essa daqui. Tia. Oi. A B é imprópria? Imprópria. Ô, tia. A 148 tá feita? Não. Não sei se a tia tá feita. É, mas quem fez vai acompanhar a correção comigo agora. Tá? Então, olha só. Observe as figuras de mesmo tamanho. Cada uma é dividida em partes iguais. Escreva a fração correspondente a cada figura. Então, na letra A, qual que é a fração que eu tenho na letra A? Quatro. Sexto. Quarto sexto. Não. Quatro sexto. É seis, ó. A gente lê quatro sexto. Letra B. Qual que é a fração da letra B? Três, três, quatro, cinco. Cinco, quatro. Quatro quinto. Três, quatro, cinco, seis, sete. Na letra C, eu tenho quatro sétimos. Ô, tia, esse número um aí que você fez no quadrão, parece um I. Cinco, seis, sete, sete. E a letra D. Olha no quadro. A D, eu tenho quatro. Quatro nomes. Nomes. Muito bem. Agora leu a fração certa. Pronto? Número dois. De acordo com as figuras e as respostas da atividade anterior, complete as sentenças matemáticas com sinais. Maior, menor ou igual. Então, na letra A, eu vou passar essa linha aqui, ó, pra gente fazer, tá? Letra A. Eu quero saber, quatro sextos, ele é maior ou menor que quatro quintos? Menor. Letra A, menor. Letra B. Quatro sétimos é maior ou menor que quatro quintos? Então, na letra B, também é menor. Então, letra A e letra B, as frações quatro sextos e quatro sétimos, elas são menores. Cuidado com o sinalzinho, tá? Se tiver dúvida do maior e do menor, olha na legenda da questão. Ô, tia, você vai ter que passar tarefa agora pra minha mãe, porque ela não sabe sobre isso. Agora você vai ter que ensinar ela. Virou uma criança de novo. Janaína, calma, vai dar certo. Calma, Janaína, vai dar certo. Tô falando, mãe. Ela tá falando. Oi. Peraí. Calma que vai dar certo. Você tá vendo? É porque tem dia, ele mostra pra mim, eu falo, mas isso eu não sei. E fala, assiste a aula comigo. Calma que vai dar certo. Se não der certo, a gente tenta de novo. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Tá bom. Obrigada. De nada. Letra C. Ele me deu, na letra C, ele me deu quatro sextos. E ele quer saber se quatro sextos ele é maior ou menor que quatro sétimos. Então, na letra C, essa fração é o quê? Maior. Olha o sinalzinho, maior. Na letra D, ele me deu quatro sétimos e quatro nonos. Tração maior. Na letra E, quatro quintos é maior ou menor que quatro nonos? Maior. Pronto? F menor. E quatro nonos é menor, muito bem. Menor que quatro sextos. Agora eu quero três lápis de cor. Três lápis de cor da sua preferência. Você que vai escolher a cor. Tia, qual que é o último? É menor. É menor. Tia, eu tinha pintado todos de uma cor só. Não tem problema não. Mas pra quem não pintou, se quiser pintar colorido, sabe que eu gosto, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Na número três. Pinte as figuras de acordo com a fração e complete as lacunas. Ele me deu dois quintos. Quantos quadrinhos eu vou pintar? Dois. Pinta dois quadrinhos pra mim. Pintou dois quadrinhos? Pinta bonitinho. Arturzinho. Não, Andrés. É o Arturzinho. Tem alguém na sua cabeça, Arturzinho? É a mamãe? Não? Eu acho que fosse minha mãe. É minha irmã, tia. É sua irmã? Você tem uma irmã grande, Arthur. Nossa. Vamos lá. Eu tenho um gênio. A fração três quintos. Quantas partes eu vou pintar? Três. Então, pinta três partes pra mim. Três pedacinhos, hein? Pronto? Na última fração, ele me deu a fração um quinto. Então, quantas partes eu vou pintar? Um. Me dá um pra mim. Arrumi, deu fome. Olha a frase aí embaixo. A fração maior é três quintos. E a fração menor é um quinto. Então, nessa frase que tá aqui embaixo, ó. Tá vendo que aqui embaixo eu tenho uma frase? Aqui, ó. Acompanha lá comigo. A fração maior é três quintos. E a fração menor é um quinto. Agora, eu quero quatro cores de lápis de cor. A fração maior é um quinto. E a fração maior é um quinto. E a fração maior é um quinto. O quinto. Quinto. Pronto? Marrom. Então vamos lá Quatro cores Em cada Tia, eu vou no banheiro Eu tô quase, Heloísa Vai lá, Heloísa Vai lá Gente, vocês estão na casa de vocês Vocês não precisam me pedir pra ir no banheiro Não, gente, relaxa Tia, eu vou no banheiro Porque a gente tá imaginando Como se fosse a escola A gente quer voltar pra escola Ó, daqui a pouco Um negócio pra vocês, vamos lá Em cada item Pinte as figuras Já com as frações E faça um X na fração Maior Então na letra A, ele me deu um meio Quantas partes eu vou pintar? Um Igor Na letra A Eu vou pintar um Fecha os áudios Ô, meu Deus Três pro banheiro e não fecha o áudio E o que a gente vai fazer nesse quadrinho Nada Nada Deixa aí Na letra B Opa Tá vendo que aqui, ó Na letra A tem dois quadrinhos Tem aqui e tem aqui Aqui eu vou pintar um E aqui embaixo eu vou pintar um também Então eu vou pintar um em cima e um embaixo Pronto? Agora nós vamos pra letra B do lado Ele me deu três quartos e três sétimos Na letra B, em cima eu vou pintar três E embaixo eu vou pintar três Pronto? 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 O tio, o que a gente vai fazer nesses quadrinhos? Ah, Lucas, calma. Agora, ele fala assim, ó. Ele quer que você marque o X na maior fração. Vai lá na letra A pra mim. A maior fração é um meio ou um quarto? Um meio. Então, marca o quadrinho que tem o um meio, ou seja, um e o dois embaixo. Primeiro quadrinho. Na letra B, ele quer saber... Como que é, tia? O primeiro, Lucas. Na letra A, é o primeiro quadrinho. Marca um X nele. O que eu vou fazer no primeiro quadrinho, tia? Vai marcar um X. Agora, na letra B. Ele me deu três quartos e depois ele me deu três sétimos. Quem que é maior? Três quartos ou três sétimos? Três quartos. Três quartos. É o três quartos. Lembra que quanto menor é o número, maior é a fração? Prontinho? Vamos para a página 149. Não é possível. Vamos fazer junto para nós não deixar a tarefa de matemática. Eu já não falo que era até a 148? Até a 150. Pera, 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 pera. 150. Vamos lá, então? Você falou que era até a 148. Não, eu mostrei para você que tem para... Em sala, nós vamos fazer até a 148. E eu deixei para casa 149, 150. Só porque ainda dá tempo. Então, vamos fazer a de casa também junto. Porque aí não fica só a tarefa de ciências para você fazer. Vamos lá para a 149, então. Que mundo! Tem de boa? Vamos lá. Vamos para o quadro de novo. Vamos fazer junto que você vai ficar livre, só com ciências. 5. Questão número 5. Escreva as frações das partes coloridas e depois faça o que se pede. Na letra A, eu tenho quanto? Dois décimos Então, na letra A, dois décimos Escreve pra mim Na letra B, B de bola Eu tenho cinco décimos Cinco décimos Na letra C, eu tenho quatro Décimos Na letra D, eu tenho sete décimos Então, letra D, sete décimos Letra E, eu tenho um décimo Letra F, eu tenho três décimos E na letra D, eu tenho quatro Seis décimos Seis décimos Pronto? Agora aqui, ó Tá vendo que tem um quadradinho aí embaixo? Escreva as frações em ordem de três centos Use o símbolo menor que Então, vai ficar como? Um décimo É menor que dois décimos Tia, essa aula vai ter no YouTube? Vai Que é menor que três décimos Menor que quatro décimos Menor que cinco décimos Menor que seis décimos Que é menor que sete décimos Isso no primeiro quadrinho Pronto? Pronto? Vamos lá, então Agora eu tenho Segundo quadrinho Escreva as frações Oito Eu tinha aquele último Mas é sete o quê? Sete décimos Agora, o segundo quadradinho aí Escreva as frações Fecha o áudio E use o símbolo maior que Então, vamos lá Vou apagar aqui Vamos lá, então Nessa segunda linha aqui Presta atenção Essa daqui Tia, a primeira A primeira é essa aqui, ó Tia Oi Ah, não Agora eu vou pra segunda linha A segunda linha Eu vou começar dos sete décimos Então, sete décimos é maior que seis décimos Maior que cinco décimos Maior que quatro décimos Maior que três décimos Maior que dois décimos Maior que um décimo Faz pra mim Tchau 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 Pronto? Já vai dar um certo. Vamos lá? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos acaba. Então, vamos fazer a questão. Pronto? Pronto? Um terço é maior que um sexto? Verdadeiro. Então, na primeira coluna ficou FFV. Na segunda coluna. Então, cinco quartos é menor que cinco sétimos? Falso. Falso. E cinco meios é maior que cinco sétimos? Verdadeiro. E cinco meios é maior que cinco sétimos? Verdadeiro. Então, na segunda coluna ficou FVV. Vou repetir. Essa primeira coluna. Essa primeira coluna aqui, ó. Primeira coluna, segunda coluna. Primeira coluna. Tia, vai rapidinho. Tia, fala de novo. Fala de novo, amor. A primeira coluna. A primeira coluna. FFV. F... A segunda coluna. FVVV. Fala da bala. Terceira coluna. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Agora, tia, acabou a aula? Eu não perdi. Ó, vai ficar pra fazer caderno de ciências que tá lá no sistema e a página 150 do livro de matemática. Só isso. Amanhã, nove horas, estamos juntos de novo. Tá bom? Tia! 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 Igor, fala. Tia! Tia! Igor, fala comigo. Tia! 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 Obrigado.